A Gabarita explica porquê que escolher é importante, até nos sistemas de descarga do otoculismo de interior para sanitas. Este é o Marco. É instalador de equipamentos sanitários e está no novo apartamento da Susana a construir a casa de banho. Para ter uma casa de banho de sonho, as peças foram todas escolhidas cuidadosamente pela Susana. Ela gosta de um estilo moderno e espera um certo nível de conforto. O sistema de descarga do otoculismo de interior é a única coisa em que não pensou. Mas terá a Susana mesmo de aceitar que a placa de comando de descarga do otoculismo de interior não condiz nada com o estilo da sua casa de banho? E não existem evoluções especiais? O Marco percebe da sua profissão e trabalha de forma eficiente. Quanto ao sistema de descarga do otoculismo de interior, gosta de recorrer a produtos comprovados e escolhe a placa de comando de descarga que usa sempre. Ele podia apresentar aos seus clientes melhores alternativas, mas como é possível sem um grande esforço? E o que é que ele ganharia com isso? A Geberit oferece uma grande variedade de produtos com excelente qualidade. Designs para todos os gostos e funções inteligentes conferem à casa de banho de sonho o toque pessoal, pois os duradouros sistemas de descarga do otoculismo de interior da Geberit conseguem fazer muito mais do que apenas descarregar água. O Duo Fresh elimina os maus odores no local onde aparecem e filtra-os do ar. Através de um dispositivo, os blocos de desinfecção da sanita são colocados diretamente no otoculismo pelo lado exterior. O acionamento da descarga sem contacto e o comando à distância trazem tecnologia inovadora para a casa de banho e a iluminação elegante completa o ambiente agradável. Para o Marco, a Geberit permite-lhe muitas vantagens. Nos otoculismos de interior, encontra para cada situação de construção a solução adequada. Devido à elevadíssima qualidade e fiabilidade dos produtos, os seus clientes não têm com o que se preocupar durante muito tempo. E o Marco também não. O Marco ficou convencido e aconselha a Suzana detalhadamente sobre o sistema de descarga do otoculismo de interior da Geberit. Ela fica fascinada com as inúmeras possibilidades que ele lhe mostra. A Suzana encontra uma placa de comando que corresponde exatamente ao seu estilo e aprecia todos os dias a extração eficaz de odores. Como a Suzana aprova a mais-valia, não se importa de pagar um pouco mais. Os lucros do Marco aumentam e sem grande esforço adicional. Graças ao seu aconselhamento competente, Suzana ainda o recomenda aos seus amigos. Consequentemente, ele tem muitos novos pedidos de trabalho. Informe-se também sobre a vasta gama de produtos da Geberit e deixe a escolha aos seus clientes. Porque escolher é importante e porque a escolha acompanhará os seus clientes por muito tempo. E aí Obrigado.